Sejam muito bem-vindos aos canais do Poker Stars Brasil e antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou o Flávio Del Valle e comigo está Felipe Fim. E hoje vamos acompanhar a jornada de Sam Greenwood no Super High Roller de 100 mil dólares do PCA 2019. Somente grandes nomes do poker estarão aí. Tá lá, vambora. Já na primeira mão, o Super High Roller que teve aí 43 entradas no total. Já temos ali o Greenwood contra o João Vieira. 6-6 e 3 é o flop todo coloridinho, todas as cartas de naipes diferentes. Greenwood tem Ice e Hay-Off e o Vieira, Vala 3. Os jogadores estão em Blind War disputando ranges mais amplos de mãos. E esse flop é perfeito para o português que já acertou um par. Está ali 25 mil a aposta do Greenwood. O Vieira aparece ali que já deu uma pirueta-raise para 70 mil fichas. A ação volta para o canadense. O Vieira sabe que apesar de ter um bom flop, a sua mão é bastante vulnerável. Pode ser superada por outras combinações dos seus adversários e já coloca fichas à frente. Tá lá, coloca o português João Vieira na porta ao índice 736 mil fichas. O Vieira tem 203 mil fichas para trás. É uma situação ali complicada. Ele só tem o parzinho de três. Não é das decisões mais fáceis, mas depois de criar um pote tão grande já dando raise no flop, é bem difícil que ele desista das suas cartas, dê o call e tem 72% de chances de vitória. Acabou jogando ali um cartãozinho de timebank à frente. Deu o call. A situação ali para o Greenwood de 28% de chance contra 72% do português João Vieira. Um pote de 652 mil fichas. Pode ser aí a eliminação do João Vieira. A damusca em espadas aparece ali no turn. Não muda absolutamente nada, nada, nada. Continua à frente o João Vieira. Somente o River agora. E agora a dama também serve. Tem nove outs, hein? Ice em espadas aparece no River. Acertou o bicudo ali o Sam Greenwood. Meu amigo, é ali agora 1 milhão e 115 mil fichas. Bora para a próxima mão. Ficou gigantesco o Sam Greenwood. E agora vai enfrentar o Tidwick que abriu lá do TG. Veio tiro de meta com Azivalet off. Está ali 65 mil fichas. Ice em 6 naipadinho ali na mão do canadense. Rei 8 e 7 é o flop Rainbow. Todas as cartas de naipes diferentes. Tidwick que estava à frente. Continua à frente, mas este flop não é dos mais favoráveis, não. Está ali o Greenwood com seu Ice em 6 naipadinho em copas. Já deu check. Estefan Chidwick, o Steve 444, betou ali 60 mil fichas. É um bordo interessante para o Sam Greenwood continuar na mão. Ele tem backdoor para sequência, tem backdoor para flush, pode melhorar o seu jogo nas streets posteriores e sabe que o seu adversário vai fazer a continuation bet mesmo com mãos mais vulneráveis. Ela deu um callzinho. Vai conferir agora. O turno 2 de copas aparece no turno melhor. Agora há muito a sua mão ali o Sam Greenwood. Agora clareou. Essa carta de copas abre um flush draw para o jogador canadense que quer muito amor no River. Ele definitivamente vai continuar na mão. ali 300 mil fichas é a aposta do Chidwick. O Greenwood tem 1 milhão 420 mil fichas para trás. É, o callzinho vem, né? No mínimo o call vem, né, Phil? No mínimo o call vem. Ele está pensando se vai de call ou se eventualmente joga de alguém devido ao stack do seu adversário, mas optou apenas por pagar a aposta e vai ver o River. Olha lá, já deu call de 300 mil. O pote vai para 895 mil fichas, quase 900 mil fichas lá no meio. Eita que apareceu um belo de um coração no River. A da música de copas é flechadinho, flechadinho. E já deu check, como a gente espera que ele faça, que deixe a porta aberta para o seu adversário. O pote já é maior do que o stack do Stephen Chidwick, que agora tem uma decisão pela frente. Se blefar, vai pular na lança de peito aberto. Já empurrou tudo lá para o meio. Tudo não, né? Empurrou ali todas as suas fichas, mas deixou uma fichinha de 5 mil para trás ali. Aquele fake, Alwin. Eu só não entendi por que demorou tanto. Ué. Ué, opa. Ah, não. Ué. Pera que eu não estou entendendo mais nada agora, hein? Pelo que eu entendi, o Chidwick deixou uma fichinha para trás de 5 mil, recebeu o Alwin e deu o fold ficando com 5 mil fichas para trás. Ele sabe que não tem chance de vitória e ficou somente com uma ficha e uma cadeira, Stephen Chidwick, depois desse blefe. Foi isso mesmo. Por que a gente estava vendo ali? Mostrou Alwin do Gruenwood e ele mucando as cartas, né? Só que o Chidwick já tinha mucado antes. Meu amigo, que mão foi essa, fio? Que confusão. E o Chidwick ficou só com o QQzinho. Ele tentou a linha, tentou o blefar, não passou e comprometeu o seu torneio. Mas bora para a próxima mão, que agora a gente tem o Hunnican contra o Sam Greenwood e os dois tem top pair com o segundo par em 4. É, aqui a confusão está formada, né? 10-4-4 é o flop, o 3-1 de copas aparece no turno, um pote tem 475 mil fichas, o Greenwood gigantesco ali no momento, 8 milhões e 400 mil fichas, deu o check. E o Hunnican tem 745 mil. Olha, check atrás, 2 de copas no River. Prudente esse check atrás. É uma mão que vai ter uma frequência de empate muito grande. Qualquer carta acima do 8 no River daria aos dois jogadores uma situação de empate, mas esse 2 de copas não. Esse 2 de copas habilita dois pares, kicker 8 de Sam Greenwood, que tem 100% de chances e deve extrair uma street de valor. É, eu não sei o que ele vai fazer, né? Eu colocaria na porta. Ele betou ali, parece que 400 mil fichas, é praticamente ali o pote. É, tomou instacall, fio. Gosto, gosto muito do tamanho da aposta. Bet Pot, deixa o seu adversário vivo no torneio, não espanta mãos mais vulneráveis que estão perdendo para os dois pares 10 e 4, o kicker 8, e conseguiu extrair um pote de mais de 1 milhão de fichas. Excelente jogada de Sam Greenwood. Aí, bora. Próxima mão. Eita que as damuscas apareceram ali na mão do Cortez. Greenwood deu o raise para 160 mil fichas com o Valadez. Ó, que o Cortez só call, é isso mesmo do Big Blind? Só call, hein? Vamos ao flop 9, 10 e rei. Trincadinho de dama, só que o Greenwood está... seguido. Seguidinho. Seguidinho. E ele resolveu marotar. Não gosto da marotagem. Muito provavelmente, pelo ritmo do jogo, ele tenha tido essa linha um pouco mais conservadora pré-flop para não escancarar tanto o valor de sua mão. A gente está vendo um compilado, não estamos acompanhando todas as mãos para ver o ritmo de jogo. Mas se ele marotou pré-flop, agora ele está numa situação muito complicada, mas com uma porta aberta para jogar de raise. É um bordo com conexões para sequência, com possibilidade de flush draw, super coordenado, em que o Cortez teria um range amplo de check-raise. Eu pegaria essas damas e já pularia na lança se eu estivesse no lugar do espanhol. Ah, mas eu pularia muito nessa lança aí. Ele só deu o call, seis de ouros apareceu no turn, agora o pote de 840 mil fichas, o Cortez tem 2 milhões e 530 mil para trás, o Dreamwood tem 9 milhões e 960 mil, e lá vem ele de novo. Ele não vai parar, né, fio? Está seguidinho, não tem porquê ficar slowplayando essa parada. De jeito nenhum. Ele tende a apostar e tende a fazer apostas altas. Ele tende a extrair o máximo das mãos do seu adversário. Ele tem o melhor jogo possível e quer receber call. Ele não pode deixar de graça e o jogador canadense mais uma vez aposta e recebe só o call do espanhol. Vamos ao River. Dois de espadas aparecem no River, um pote de 1 milhão e 940 mil fichas. Se dois de espadas assusta o Greenwood, será? Nananina não. Se ele chegou até aí, ele vai colocar o restante das suas fichas. Ele tem uma sequência, pode tomar call de combinações de dois pares, eventualmente até algum rei. Eles estão em reta final de torneio, é pressão do Tip Leader. Ele não pode se assustar com essa possibilidade de flush. Ele faz muito bem colocando o seu adversário na porta e o Cortez, se der o fold, é mágico. É, não conseguiu foldar ali. Colocou ele na porta ali. O Greenwood não teve jeito. Pensou um pouquinho, pensou um pouquinho, marotou até o final. Chegou no final, acabou dando o call mesmo. Não tem escape. Não tinha como escapar. Eu não teria ido por esse caminho, mas o final, sinceramente, seria o mesmo. E agora, par de sete na mão de Sun Greenwood, o par que mais trinca no pôquer. Está ali, já no heads up. Ele só completou o reclam. Colocou tudo lá no meio, as de seis naipadinho ouro, os 1.380.000 fichas. É, é só segurar. É só segurar. O par de sete, aquele que mais trinca no baralho, é favoritíssimo para dar o título do super high roller do PCA 2009 para Sun Greenwood. E está lá, tranquilaço, né, no heads up lá. O win call deu uma garfada ali numa comida que eu não sei, não vi ali o que que é. Está tranquilo. Vamos ao flop. 8.8.3, o flop todo coloridinho, todas as cartas e naipes diferentes. O par de sete continua segurando. É, o Reckling, três outs apenas para ele. Três outs apenas e o Greenwood com mais de dez vezes o stack do seu adversário está tranquilo, tranquilo, só esperando esse quatro de espadas aparecer no turn. Está aí, o quatrão, não muda absolutamente nada, somente três outs para o Reckling, as de pausas, as de copas ou as de espadas e o River, dois de ouros do River. Está aí, Sun Greenwood, o grande campeão do super high roller. levando um milhão e setecentos e setenta e cinco mil dólares com quatrocentos e sessenta adicionais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal e até a próxima.